E aí manos, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E manos, hoje é um vídeo muito feliz, só que eu não consigo demonstrar felicidade, porque eu tô com gripe, mano, como 80% dos vídeos, eu pego gripe muito fácil. Mas vamos pro conteúdo de hoje, mano, que como vocês viram no título, é a atualização do World Truck Driving Simulator. Recebi em primeira mão de um amigo meu aí, que muita gente conhece, mas eu não vou tá falando o nome dele, né? E hoje ele me passou uma informação pra eu tá passando pra vocês, mano, que é uma informação muito top, que é a nova cidade do World Truck Driving Simulator. Adianto duas coisas pra vocês. Uma é essa imagem que você tá vendo na tela aí, por enquanto eu não vou falar de onde é, mas você consegue ver que tá bem bonita, né? E a outra é o seguinte, mano, podia muito, 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 muito já ter vindo o estúdio do DJ Wagner, né, mano? O restaurante Fazendinha. Mas infelizmente não veio. De caminhão a princípio eu não fiquei sabendo de nenhum, demorou, então provavelmente vai ser só a cidade e tá explicado o atraso deles, mano. Se por essa foto que eu mostrei na tela aí, vocês já acham que tá ficando da hora, então olha essa. Top também, né? Agora no decorrer desse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês mais algumas imagens e vou tá falando pra vocês que cidade que é, mano. Então, a nova cidade do World Truck Driving Simulator é Palmas, no Tocantins, mano. Que no caso seria a capital do Tocantins, né? Palmas, que fica pouquíssimos, 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 não tão poucos, mas não tão muitos quilômetros do restaurante Fazendinha, mano. Então seria bem da hora já colocar lá o estúdio de DJ Wagner e tal, mas provavelmente eles vão tá colocando logo. Então a nova cidade do jogo é Palmas, no Tocantins, demorou, e como vocês podem ver, tá muito bem ambientada. Não temos data ainda de lançamento da nova atualização, mas quando tiver, pode ter certeza que eu vou tá trazendo aqui pra vocês em primeira mão também, como eu tô trazendo esse vídeo aqui. Então vamos lá pras duas imagens ou três que faltam aí no vídeo pra vocês. Temos essa imagem aí, que no caso é a da rodoviária, né, mano? Bem top mesmo. Aproximando um pouquinho mais da imagem aqui, agora eu consegui ver, não é um posto, mano, e sim uma empresa. Uma empresa bem grande mesmo, que fica bem numa área rural do mapa. Então a gente já consegue ver que vai ter área rural, mano, o que é muito bom. E olha, essa imagem tá perfeita, velho. E mostrando novamente pra vocês aí as outras imagens que eu mostrei agora há pouco, aqui vocês podem ver o contorno, mano. Que da hora, ficou muito realista mesmo o contorno. E aqui, como vocês podem ver, a passada aí da divisa provavelmente de estados, mano. Eu não consigo precisar pra vocês ainda qual vai ser o estado do mapa que vai tá fazendo essa divisa com Tocantins, mas você pode ter certeza aí que a gente vai tá trazendo em primeira mão a gameplay quando lançar, demorou? Então é nóis, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, novamente, se inscrevam no canal, mano. Vamos bater 1.500 inscritos até o final do mês que vem, demorou? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui!